Zé, eu vou passar a bola para você, para a gente poder seguir adiante. Vamos lá. Kennedy, esse final de semana, Lula fez uma agenda que não estava na agenda. Foi fazer uma série de visitas a pessoas por quem ele disse, nutri muito carinho, e eu acredito que seja verdade. Começou com o ex-presidente José Sarney, que é um nonagenário, depois veio aqui para São Paulo e visitou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que também tem 93 anos, visitou o jornalista Amino Carta, o Nuan Shonsky, o linguista, e o escritor Radu Anassar, bem lembrado. A curiosidade aí, no caso, foi que todas as pessoas que ele visitou na faixa dos 90 anos, e são todas pessoas que tiveram uma participação importante na vida do Lula, e de há muito tempo, tem uma convivência de décadas com todos eles. Mas a pergunta que eu vou te fazer, aparentemente, não tem nada a ver com isso, mas talvez tenha. Quem é o candidato do Lula para 2026? Ou seja, para a sua própria sucessão, Kennedy? Quando eu digo que aparentemente tem, é porque, se ele disputar, ele já terá também uma idade mais avançada, obviamente, do que tem hoje, e terminará o mandato ainda mais. É uma questão que vai ser levantada. Tem uma diferença aí de mais ou menos 10 anos em relação a essas figuras que ele visitou, todas as figuras importantes. O Fernando Henrique fez aniversário recentemente, e o Lula comentou que queria fazer uma visita para o Fernando Henrique, que está aduentado. E ele até comentou com uma pessoa que é importante visitar e conversar com as pessoas enquanto elas estão aí. Não adianta depois esperar uma notícia ruim, e dar um abraço em pessoas que ele gosta. Ele é grato ao Fernando Henrique, porque em 2022, quando teve uma disputa muito dura com o Bolsonaro, o Fernando Henrique, que foi presidente pelo PSDB duas vezes, declarou apoio a ele. E essas franjas aí, de um eleitorado mais de centro, centro-direita, mais conservador, foram importantes para a vitória do Lula. E tem as questões todas afetivas, envolvidas com o Minucarta, quem ele gosta muito, o Raduana Assar, o próprio Sarney, o Lula gosta muito do Sarney, me lembro, Toledo. Em 1995, o Sarney escreveu um artigo na Folha, defendendo a honestidade do Lula. Tinha reportagens questionando a alizura pessoal do Lula, e o Sarney fez uma defesa dele. Isso tem quase 30 anos, então o Lula gosta bastante do Jogar Sarney. E o Lula está com 78 anos. Vai fazer 79 agora em outubro, que é 2024, 2025 faria 80, vai disputar a reeleição, se disputar com 80 anos. A pergunta, Zé, você ficou mesmo, é quem é o candidato do Lula para 2030, não é isso? Isso. Não, para 2026, para a sua própria... Pois é, para 2026. Para a sua própria sucessão, né? 2030, primeiro tem que 2026 primeiro, né? 2030, né? Eu como bola aqui também. Vamos por partes, por partes. Não vamos acelerar o tempo, não vamos acelerar o tempo. Exato. Olha só, Zé. Não, o ponto é, desculpa, Kennedy, eu fiz esse prolegômio que pareceu que não tem nada a ver com nada, mas a gente está vendo nos Estados Unidos a discussão de você ter dois candidatos a presidente com mais de 80 anos e, especialmente, o candidato à reeleição, o Biden, que é um pouquinho mais velho do que o Trump. Então, é óbvio que, na hipótese de o Lula vir a ser candidato em 2026, essa questão será levantada, né? Então, é daí que vem a minha introdução. Mas, afinal, quem é o candidato do Lula? Porque parte do pressuposto de que seria ele mesmo, mas será que é isso mesmo? Ó, primeiro eu vou falar aqui tudo que é apuração, tudo que é pato apurado. Depois a gente parte para o cenário, né? O candidato do Lula em 2026 é ele mesmo. O Lula quer ser candidato à reeleição, o PT quer que ele seja candidato à reeleição. E, nas entrevistas, ele tem dito, olha, eu não preciso disputar a reeleição, tem muita gente boa, mas se eu precisar para enfrentar, na última, que foi para a CBN, ele disse, os trogloditas, os fascistas, eu serei candidato. Essa é a resposta que ele tem dado de uma maneira padrão, nas entrevistas e tal. O que está na cabeça do Lula? Como é que ele vê 2026? Ele quer ser candidato, o PT quer que ele seja candidato. Agora, o fator-chave é a saúde. E é isso que vai determinar. Se ele estiver, em 2026, como ele está hoje, ele será o candidato. Porque o PT vê o Lula como o nome mais forte, e os partidos aliados também, para enfrentar o campo bolsonarista em 2026. Porque não surgiu nenhuma alternativa que não seja bolsonarista. Os que estão pintados aí são todos herdeiros e filhotes do Bolsonaro. Então, o fator que vai determinar se o Lula será candidato ou não é a saúde. Hoje, a saúde dele está boa, Toledo. Depois que ele fez a cirurgia do quadril, melhorou muito a disposição dele. Ele tem feito os acompanhamentos no símbolo libanês lá com o doutor Roberto Calil. Aí em dia, a saúde dele. O Lula é um senhor de 78 anos que tem uma boa saúde. E a gente vê, pela agenda dele, as demonstrações estão aí. A energia que ele demonstra, com as viagens pelo país, para fora do país e com a agenda do Lula. O Lula não tem aquela agenda do Bolsonaro. Você lembra como é aquela agenda do Bolsonaro? Tinha dois compromissos ao longo do dia. Ficava um vagabundo que não fazia nada no Palácio do Planalto. Dá cloroquina para ela? É isso. É o que o Bolsonaro fazia. Então, assim, o Lula quer ser candidato. O PT acha que ele é o nome mais forte para enfrentar o bolsonarismo em 2026. Isso tudo posto, Toledo. O plano B dele é o Fernando Haddad. Não tem conversa, não tem outro nome. Não é Rui Costa, não é Camilo Santana, não vai apoiar o Geraldo Alckmin, não vai apoiar a Simone Tebet. Na cabeça do Lula, se ele não puder ser candidato, se ele não puder ser candidato, é o Haddad. Não é a Janja, porque a lei não permite, que é outra fake news que ficam fazendo o tempo inteiro nas redes bolsonaristas de que o Lula pode lançar a Janja candidata à presidência. Não pode, porque a lei impede que ela seja candidata. O Bolsonaro pode lançar a Michele porque está fora da disputa, fora do poder. Exatamente. Ele é elegível e ele está fora do poder, ele não está no poder. Então, assim, isso posto, o Haddad é o plano B do Lula. E o Lula tem deixado isso claro para o PT, porque ele não quer abrir disputa interna. Ele está com um governo muito complicado, tem uma ameaça da extrema-direita que ainda está viva. A pior coisa é começar assim, se o Lula não for, quem é que pode ser? Aí aparecem dez nomes e começa uma coisa fratricida. E ele acha que o Haddad é o nome, pelo patrimônio que o Haddad construiu com o mercado financeiro, com setores mais conservadores, com o desempenho que o Haddad está tendo como ministro da Fazenda, que no entender do Lula é um bom desempenho. O Haddad está bancado pelo Lula. Esse papo que rolou há dez dias, ah, o Haddad pode sair, haverá um nome para substituir o Haddad. Não teve nada disso na cabeça do Lula, entendeu? Não teve nada disso. Havia ali uma queixa do Haddad, achando que declarações do Lula estavam dificultando o trabalho dele. E o Lula deu uma pequena corrigida em algumas coisas, mas nunca teve um abalo na relação entre o Lula e o Haddad, para o Lula bancar o Haddad como ministro da Fazenda. O Lula gosta do Haddad e não teve risco, em momento nenhum, isso para o Lula, ah, vou trocar o Haddad, zero, não tem. Isso aí a gente sabe como é que é. Plantação caiu quem quis cair. Ele não vai apoiar o nome de fora do PT, o PT, com todas as dificuldades que tem e tudo, é uma força hegemônica no campo progressista brasileiro, na esquerda brasileira, no centro para a esquerda. A gente mesmo fala várias vezes que o Lula é o centro, ele faz um governo de centro, ele é uma figura que tem cores conservadoras, e a maior força política é o PT. Então não vai ser assim, ah, não pode ser o Lula, então o PT vai ser vice de alguém. Não vai acontecer, não vai acontecer, não passa no PT, não vai acontecer. Então, e aí, isso elimina o apoio ao Alckmin e à Simone Tebet. Se o Lula for candidato à reeleição, é óbvio que o vice novamente será o Geraldo Alckmin. Vai repetir a chapa como ele repetiu com o José Alencar das outras duas vezes em que ele foi candidato. Se ele não for candidato à reeleição, aí o Alckmin e a Tebet, Simone Tebet, ministro do Planejamento, Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, podem ser opções de vistas. Mas aí, isso já entra na parte de cenários agora, para a gente falar. Perfeito. É isso, Zé. Então, assim, síntese é, Lula é o candidato dele mesmo, só não será candidato se tiver algum problema de saúde, que ele não tem hoje. Dois, se isso vier a acontecer, o candidato dele chama-se Fernando Haddad, ponto. É isso. E os vices, se for o Lula o candidato, o vice é o Alckmin, não muda nada na chapa. se for o Haddad, aí abre negociação. Abre negociação com os aliados. Se o Lula não for candidato à reeleição, Haddad é o plano B do Lula para 2026. Se não for candidato à reeleição, as tempos eu coloquei assim, se não for candidato à reeleição, Haddad é o plano B de Lula para 2026. Quando coloca o plano B, a gente já sabe que o plano A, Luiz Inácio, ele tem a crença de economia... O plano A de Lula para 2026 é ele mesmo. Tá bom, bom título esse daí. Bem, aí o pessoal do UOL vê o que vai questionar. Mas é isso, Cé. Vamos falar dos cenários, que é um jeito bonito, que eu gostei dessas aí. Vou adotar, viu, Kennedy, para falar sobre... Vamos especular. Eu assisti recentemente... Pois é, mas tem que ter autoridade para especular. Você tem. Tá certo, tá certo. Não é assim. Obrigado, obrigado. Não é uma coisa. Você tem autoridade para projetar cenários. Manda assistir. Tá bom. Eu assisti novamente essa semana o Entre Atos, documentário do João Moreira Salles sobre o segundo turno da campanha de 2022. Na verdade, começa um pouquinho antes do primeiro turno, da eleição de 2002, e se estende até o dia da vitória do Lula em 2002, no segundo turno. É um período curto de três semanas em que eles tiveram muito acesso aos bastidores da campanha. O diretor de fotografia, o Walter Carvalho, viajou dentro do avião do Lula várias vezes, estava dentro do carro do Lula várias vezes. E ali você realmente consegue uma radiografia... Uma radiografia exagera, mas um bom retrato do que era o clima da campanha naquela campanha e do que o Lula pensava. E assisti também um documentário feito ao longo da campanha de 2018, pelo César Charloni, com os bastidores da campanha do Haddad. Embora a cena de abertura e de encerramento do filme seja o comício da vitória do Lula em 2022, o grosso do filme é os bastidores da campanha do Haddad em 2018. E é flagrante, quando você assiste aos dois assim, de uma sequência do outro, é muito flagrante a diferença dos bastidores e do clima da campanha. Não é só porque em 2018 o Haddad perdeu e em 2002 o Lula ganhou. Durante a campanha, você já sentia ali, pelas cenas, observando apenas as cenas, vamos supor que a gente não tivesse sabido o que acontecia, uma diferença muito, muito, muito grande. É como se um já soubesse que fosse ganhar e o outro já soubesse que fosse perder. A impressão que passa para mim é essa. E muito disso vinha justamente do fato de o Haddad ser um regra 3 e de ser assumido como um regra 3 naquela campanha de 2018. Vamos lembrar que o PT fez questão, porque como o Lula estava na cadeia, o PT fez questão como uma declaração política de manter a candidatura do Lula até o último momento possível, quando vai registrar a campanha e daí registrou o Haddad. E a vice foi oferecida ao Ciro, que não topou porque não acreditou que se o Lula não pudesse ser candidato, que o PT o apoiaria. Mas houve uma oferta de Ciro Gomes, top ser vice do Lula, com ele na cadeia, se ele não se viabilizar, você será o candidato. E foi uma articulação do Haddad, inclusive. Foi o Haddad que foi fazer esse convite para o Ciro e daí virou um desentendimento. E assim, deu errado. Que dura até hoje. Agora, essa ideia de que eu sou o plano A e o Haddad é o plano B, para mim, soa um pouco parecido com 2018. Não é tão dramático, porque não vai chegar até um décima hora do registro da chapa, quando a fatura já estava liquidada praticamente e o Haddad vai lá para o sacrifício, literalmente. Mas, se ele vai ficar ocupando, segurando a cadeira, tem dois tipos de leitura, na minha opinião. Um, ele vai preservar o Haddad. O candidato sou eu. Fogo é em mim. Não adianta atirar no Haddad, que o candidato sou eu. E ele vai servir de escudo para o Haddad. Ou essa leitura, digamos, benigna, poliana dessa estratégia. A leitura cínica, que infelizmente é um traço de personalidade que me acompanha, é de que, olha, o Haddad só vai em último caso e até a última hora, entendeu? Será que não vai repetir 2018? Não corre isso? Eu acho que não corre isso de repetir 2018, porque, como você mesmo falou, não pode ser uma operação de última hora. O Haddad foi escolhido candidato, enfim, foi até o último momento que a legislação permitia para lançar uma candidatura. Isso não vai acontecer... A ponto de não poder ir a debate, né? Porque as eleições falam, você não pode debater porque você não é o candidato. E a gente não vai debater o candidato com o vice. Exatamente. Aí, Toledo, tem uma questão que no PT há um diagnóstico de que a eleição, o Haddad, o Lula candidato, é um candidato mais forte do que o Haddad. Mesmo com os problemas da idade. Entendeu? E que, assim, tem que ver como é que vai estar o cenário em 2026, o grau, como que a economia vai estar. Se a economia estiver muito bem, o Lula pode ser candidato ótimo, mas é também o Haddad. Ele é o Haddad porque ele é o cara da economia. E se a economia não estiver tão bem? Aí é melhor que o Lula vá na linha vamos salvar a democracia novamente. Então, assim, a relação ali, o Lula, de fato, ele pode abrir mão da candidatura por causa da questão da saúde. Ele é sincero quando ele fala isso. Ele fala, olha, estou me sentindo bem hoje, mas a gente sabe que daqui até 2026, ele está com um ano e meio apenas de governo. E você lembrou bem, nos Estados Unidos é uma questão para o Biden. tem debate nessa quinta-feira, todos os analistas dizem o seguinte, o Biden tem que mostrar isso. A única coisa que interessa é o Biden mostrar que tem saúde e condição psíquica, mental, de ser presidente. Cognitiva, né? Cognitiva, entendeu? Tem que estar pronto para ser presidente. Eu não creio que vai ser como 2018, não. E não é um demérito para o Haddad. O Haddad é o nome do pós-Lula. Pode ser quem vai ser o candidato do Lula em 2030, podemos deixar claramente. É o Haddad. O pós-Lula, no PT, está muito claro hoje que o caminho é uma figura como o Haddad. Pela capacidade que ele está demonstrando como ministro da Fazenda, por essa visão num país dividido, de ele buscar agregar a negociação com o Congresso. Então, eu entendo ali, a política tem, a gente descobre isso, a gente sabe como é que é, um ingrediente de muita individualidade, muita vaidade, tem um egoísmo pessoal na política, mas o Lula gosta muito do Haddad, não é à toa que colocou ele como ministro da Fazenda. Enfim, em 2018, poderia ter feito um outro caminho. O Jacques Wagner era uma opção naquele momento, mas o Jacques Wagner também não quis e tal. O Haddad quis ser, e o Lula valorizou aquilo, porque, de fato, era uma campanha muito difícil de ser ganha, né? Tanto que ele perdeu, e a gente viu, né? O Bolsonaro foi normalizado naquela campanha. Depois a gente viu no que isso deu, né? A gente fica normalizando fascistas que são mais perigosos até que o Bolsonaro, porque, em tese, são mais preparados que o Bolsonaro. O perigo é até maior. E tem mais capacidade para fazer dano. que eu já não lembrava, que a facada no Bolsonaro é justamente no registro da candidatura da Haddad. Tem quase uma coincidência de datas, é uma muito perto da outra, né? Então, a facada, além de ter levado todas as atenções para o Bolsonaro, ela eclipsou completamente a notícia do lançamento da oficialização da campanha do Haddad. E todo mundo condenou aquela facada. A questão da violência é política, né? Acho que o único comentário de empatia com o Bolsonaro que eu fiz na minha vida foi em relação à facada, porque eu conheci ele como deputado federal aqui de extrema-direita e vi que foi como presidente. Nunca dei um voto de confiança para ele ser presidente, apesar de muita gente que não tem que dar um voto de confiança, né? Quando eu vi isso, eu falava vai você dar voto de confiança, porque eu não dou nome. Na questão da facada, ficou claro que a gente não podia tolerar uma violência política. Ele recebeu a solidariedade de todo mundo, né, Cláudio? Sim, mas a coincidência também foi, de datas, foi especialmente ruim para a campanha do Haddad, porque o único fato positivo que ele tinha para anunciar, ninguém prestou atenção. é isso aí, foi sim. Então, a sua síntese ficou como? Plano A de Lula para 2026 é ele mesmo, plano B é Haddad. Perfeito. Em homenagem a você, José Roberto de Toledo. Muito obrigado. No fundo que ficou, candidato de Lula em 2026 é Lula, não há ninguém para substituí-lo. Aí é mais ou menos a mesma resposta, né? É, a sua está mais completa. A sua está mais completa. Só porque, como eu não registrei a de ninguém aqui, essa frase aí é do Samuel Mendonça. Antes, o Danilo Sotero Rogério já tinha dito que candidato de Lula deve ser Haddad, mas no que depender de Rui Costa, talvez nem consiga a eleição. E também tinha um outro comentário aqui, enfim, saudações para a gente e tal. Vamos adiante.